salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo da fã 600 e olha aqui na tarde naquele talento que ela merece não e aí que é só um talentinho só uma pincelada rapaziada ó então fica fã sem sabe por que que a gente está nesse trato lavando tudo ela sabe por quê porque ela vai lá para curitiba amanhã amanhã da partilha amanhã 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 tá indo pra curitiba certo rapaziada a gente vai levar ela lá para fazer o escape que eu já arrancou escape que já pode ficar sem escape tá com o radiador a gente já arrumou a mangueira que tinha estourado né já arrumou a mangueira da filé mangueira aqui ó e rapaziada é isso a moto tá aqui tudo a pronta a gente arrancou para lama rancotank rancorra beta porque a gente já vai mandar para pintar mano vai vir uma roupa nova dela aí a gente vai mandar para pintar aí de uma cor que vocês vai gostar é vocês vão eu acho que a galera vai gostar da cor que você acha e vamos fazer a tinta a tinta rapaziada a gente vai ali ó ali na center colo é aqui na esquina aqui a gente vai lá já e vai mostrar para vocês a tinta mano vai ficar escondendo segredo não já vou mostrar logo eu vou mostrar fazer uma não vai fazer vai desenvolver uma tinta vai levar ali para o caio para poder pintar a moto apesar da levar então a moto mano aquela voltar a voltar no modelo vai voltar a princesa street fighter tá preparando um painel para nós a colocar nela rapaziada um painel para painelzão top aí então rapaziada ó a gente tá com quatro patrocinadores aqui nessa moto aqui né um que é a grs rapaziada vou deixar aqui o instagram da grs aqui temos também o caio que faz a pintura para nós também rapaziada vou tá deixando aqui o instagram dele aqui e a gente faz também então para street fighter também patrocinando nós aí vou tá deixando aqui também o instagram da street fighter rapaziada vai lá e agradece por nós agradece aí para outro dia a força que os caras estão dando para nós e ó e hoje é dia de banho olha que moto top mano e não vai ter que adaptar a bomba também que eu e ele quiser funcionar lá é isso aí rapaziada então a gente vai estar em curitiba sábado e domingo quem quiser aparecer lá para bater umas fotos conhecer nós conhecer a moto pessoalmente é só encostar né Cauê já leva a caneta para dar autógrafo em você não sabe escrever não não pega o dedão assim a manhã na graxa e pumba carimbaço eita rapaziada então e também tem que ver já vai atrás do ganso para perguntar se o ganso autoriza o galerinho lá né meu pra chegar lá tem 300 que ela tem da oficina do cara lá vai lá no instagram do ganso aí bom o instagram do rapaziada vai lá no instagram dele lá e fala assim ganso tô indo aí na sua loja e tô chegando e aí Cauê chegamos aqui e aí cai mais um sem mano é isso aí em ó para aí o do japonês da cara que você como você cumpriu o prazo quanto tempo você entregou dois dias só que essa daqui a gente vai amanhã para curitiba levar a moto amanhã não vai hoje para curitiba amanhã vai hoje madrugada não filho 10 horas da noite tô partindo então nós vai hoje para curitiba moto eu queria ficar uns 15 dias em curitiba então você tem um prazo de 15 dias você brincar com ela e a cor que cor que vai ser será em ó mas falou que ela gravar tinta mas não pensou bem deixa a galera ficar curiosa né mano melhor né deixa a galera curiosa mas é melhor nenhum só vai falar que é vermelho só vai falar que é vermelho mas não vai falar qual vermelho que é rapaziada então a moto vai ser vermelho mano e aí o caio para quem quiser fazer esse trampo aí só entrar em contato com você rapaziada vai estar embaixo aqui o instagram vai estar passando aqui ó o instagram e km estética certo é isso aí aí rapaziada e o contato do caio vai estar aqui embaixo quem for da região quiser trazer as motos para pintar aí tem alguma pintura nova para mostrar para a galera aí alguma coisa aí hoje não tem nada só tem as preparadas aqui aí rapaziada só tá aqui a o fundo preparado tudo aqui para pintura hoje rapaz tem trampo em então é isso aí ó aí rapaziada ó trampo tem pra pra semana inteira em então vamos deixar nas suas mãos aí que precisam da fã e eu ia pintar cb1000 só que eu mandei a cb1000 embora mas nós tá com a bm agora um s1000 e vou trazer para pintar também fechou mudar aquela cor feia lá que aquela cor lá tá meio xuxa fazer uma enquete aí só que é i7 que você acha em rosa está grande ele vai lá seguir a dada bom凡ana a já vai ter que tomar conta então vai lá seguir ele quem for da região pode trazer que o trampo é garantido e o prazo também tá legal né legal a gente não deixa desejar é isso aí rapaziada então é não vamos revelar a tinta aqui agora porque senão não vai ter graça o povo vai saber né e da hora é ver a morte depois pintada então daqui 15 dias a gente volta pra pegar o kit que a gente vai pra curitiba vai postar umas fotos e pintando o kit lá no instagram vai fazer um pintando faz um desenpintando para colocar aí posta no instagram também então rapaziada ó quem quiser saber a cor antes do vídeo que vai ter vai no instagram do caiu que ele vai estar postando lá aí só pra saber então esse rapaziada ó pra quem quiser ver tirar uma foto é conhecer também pessoalmente a fã lá em curitiba lá no tio chico ou conhecido como ganso eu não conheço como um ganso mas ela vai estar lá em curitiba sábado e domingo é nós vamos voltar pra oficina lá encarretar moto e partiu bonitiba aí rapaziada ó coralão já tá no modelo ao coralão tá aqui no modelo já a moto já tá encarretada toda depenada porque igual vocês viram o kit ficou pra pintura certo agora a gente vai fazer o escapamento e aí tá empolgado pra viagem daqui a pouquinho tá partindo em daqui a pouco rapaziada ó encarretada carretinha quando a gente dá uma amarrada amarrar aí porque vai que ela quer sair voando aqui ela é meio doida essa moto ela é vai que ela pega fogo diz o carlinho se não voar peça ela vai pegar fogo tomara que ele pense assim né ele tem que torcer pra ser o jeito que ele tá falando se não for ele vai se arrombar todinho aqui ó escapamento do mais e depois não vai dar pra passar remap então ele vai pegar ela remapeada aqui tá esquecendo isso né vai se arrombar inteiro então não fica contando vantagem não antes de ver o adversário né rapaziada ó pra quem quiser comprar esse corola aqui tá venda tá corolão tá venda só chamar eu aí no instagram aí é difícil responder porque tem muita muita gente chama no instagram no facebook então eu não consigo dar atenção pra todo mundo quem tiver realmente interesse manda um e-mail sei lá manda chama é chama no instagram do cauei que tem menos gente as vezes é mais fácil dele ver e passar pra mim então rapaziada pra quem quiser o corolão xrs aí ó corola tá à venda certo e ano que vem vai vim carro novo aí e vai ser o carro pro canal também que eu quero um carro pra nós gravar uns vídeos pro canal certo rapaziada então clica o endereço no corolão xrs aí todo originalzinho tudo filézinho beleza rapaziada então mais uma vez lembrando aí quem for da região de curitiba realmente for de curitiba e quiser ir na grs escape ver essa foto pessoalmente se tiver um tanque lá qualquer tanque injetado dá pra gente ligar ela se tiver um banco dá pra andar então quem quiser lá às vezes até dá um rolê nela tirar umas fotos tirar umas fotos da gente fica à vontade pode ir lá rapaziada que vocês vão ser bem recebidos beleza então esse foi o vídeo de hoje tem alguma coisa? estamos esperando vocês lá estamos esperando vocês lá tchau obrigado oi 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 E aí E aí